Olha, o avião caiu aqui, mano. Nossa, deu no meio do barranco, o avião explodiu, mano. Olha que fita, velho. O avião caiu, velho. Será? Cacete, meu, caiu no avião, velho. Minha Nossa Senhora, caiu o avião. Acabei de passar aí. Ele vinha caindo. Eu achei, eu tô tremendo. Ele veio na direção, falei, ele vai dar aqui no chão. Minha Nossa Senhora. E eu falei, ele vai descer aqui. Minha Nossa. Já tá chamando. Já tá chamando. Tá ligando. O cara do avião, esse aí já foi. Já foi. Ele veio virando em sentido pra cá, ele ia cair aqui. Ele tava vindo nesse sentido e tufe certinho aí agora, nesse minuto. Minha Nossa Senhora. Um trágico acidente matou o ex-proprietário da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia, reunida a FESA, Celso Silveira Melo Filho, sua esposa e filhos. Eles morreram na manhã de hoje num acidente envolvendo a aeronave que transportava sete pessoas. O avião modelo 250 caiu na cidade de Piracicaba, interior da Grande São Paulo, matando todos os passageiros. Vários vídeos mostram o momento do acidente. Nessas imagens, o avião passa arrasante a pista de pouso tentando alçar voo. E nesse outro vídeo, é possível observar que o avião caiu e uma cortina de fumaça se forma rapidamente. Nesse momento, algumas pessoas que estavam próximas à pista saem correndo desesperadas. As câmeras de segurança desse condomínio também registraram as chamas e a fumaça decorrentes da queda do avião. Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata. Os bombeiros tentaram controlar as chamas. Além da família do empresário, na aeronave também estavam um piloto e o copiloto. O empresário e sua família pretendiam chegar ao sul do Pará, onde ele possui várias propriedades e é dono de fazendas. Entre elas, a fazenda Tarumã, localizada no município de Santa Maria das Barreiras. Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda da aeronave. Ainda não há informações sobre o que teria causado a queda da aeronave.